Olá, esse é mais um boletim do Roda e Avisa. A equipe da Centripeta Filmes esteve presente na 6ª edição do Prêmio ABC da Comunicação e no 1º Prêmio de Marketing ABC. Ao todo, mais de 300 profissionais representaram cerca de 100 empresas. Muita gente bacana foi premiada e o Roda e Avisa não poderia ficar de fora dessa, entrevistando as mentes criativas. Vai daí, Jaque! O William é um profissional referência. É uma responsabilidade levar esse prêmio, hein? Se você pudesse dizer uma coisa que você acha que te trouxe até aqui hoje para se tornar esse profissional referência, seria o quê? Eu acho que é conseguir acordar todos os dias e persistir. Não desistir do seu sonho por causa de um desafio, por causa de uma barreira, por causa de um problema, por causa de uma dificuldade. É continuar, persistir, faz as coisas do jeito que você acredita que deve ser feito e vai embora. Não, isso é muito legal mesmo. E até aqui no ABC, né? Fazendo com que o ABC também reverbere aí por São Paulo, né? Esse é o 6º ano seguido. Espero que no 7º eu esteja aqui de novo. O desafio é esse. O desafio é respira fundo e não vai. A gente continua aqui no Prêmio ABC da Comunicação. Roda e avisa! Esse foi mais um Roda e Avisa da Centrípeta Filmes. Fique conectado, porque você já sabe. Aqui você fica sabendo de tudo sobre o audiovisual. Roda e Avisa da Centrípeta Filmes. 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 Obrigado.